E aí galera, finalmente voltamos com os resuminhos, né gordinha? Ah, tava na hora. É, pois é. Hoje a minha sogra está de folga e ela quer sair pra comer, então a gente tá saindo pra comer. Aonde gordinha a gente vai comer? Vamos no KFC, que é um restaurante de frango frito. A gente sabe que não é muito bom pro nosso regime que a gente tá, né? Aham. Mas como ela pediu pra sair e que ela quer sair pra comer. E vamos comer porções modestas. Exato. E também é um lugar barato, não é um lugar tão caro. E próximo daqui, porque daqui a pouco a gente tem que ir lá na Macase, né? Você tem que vender uns livros. E também a gente vai ver se consegue fazer uma livezinha, né? Sim, eu gosto de fazer live. É, vamos ver se dá tempo. E desculpa gente, eu tô cansada. É, tá bem tarde já, são 5 horas, a gente nem almoçou ainda. Uhum. E amanhã vamos queimar tudo, né? Andando. Queimar toda a gordura. E comer algo mais light. Relacionado a pedra ainda não saiu, né? Então, vamos esperar aí que saia. Nesse resumo ainda. E quero agradecer todo mundo aí no vídeo que saiu terça-feira. Do Cé Vlog que a gente falou porque a gente tá ausente. Pelo apoio que vocês deram. Todo mundo falou pra eu beber água. Eu sei, galera, eu tô bebendo água. E muita. E também tô bebendo chá de pedra. Né? Que é horrível. Eu gosto. Eu provei um pouquinho. Eu curti. Esse açúcar, sei lá. Olha, eu achei super, super... Eu achei... Pra mim, aquele chá tem uma personalidade. Tem... Tem algo que quando você bota aquele chá quente na língua, você sente... Ah! É uma grande experiência. Não é apenas um líquido quente. É uma experiência. Tomar aquele chá. Eu curti. Eu curti. Não. Ele não sabe o que é bom. Ele não sabe o que é bom. Baby. Ah, pedimos aqui... Family o quê? Family... Filla. Filla. Is this? E... E vem... Oito pedaços de frango. Vem batata. Não, vem outros, né? Mas a gente mudou. É, sim. Não, sim. Podemos escolher esses... Sites. Exato. E aí vem... A gente escolheu batatinha frita, milho e purê de batata. Na verdade, é batatona, né? Porque as batatas fritas são gigantes. Todo mundo tá bebendo água. E é uma dica que a gente dá. Se vocês querem comer comida, né? Não sendo um fashion food barato. E surista. Sim. E gostosa. Que é uma boa opção pra vocês. E eu deixo meu recado para todas as mulheres. Que o banheiro não é uma delícia. Mas a comida é. Ah, infelizmente, cara. Tem lugares aqui, galera, que eles não limpam bem o banheiro. Eu não sei se é assim nos Estados Unidos inteiros. Mas aqui, né? Eu acho que em toda cidade, em todo país, vai ter algum lugar. Um exemplo disso é o Chonis. Que a gente foi comer esses dias lá e tinha uma coisa horrível no banheiro feminino, né, baby? Melhor não dizer o que que era. É, molecadinha. Eu não comi tanto assim. Alguém comeu mais que eu aqui. E eu, eu exagerei um pouco. É. Então, um pouquinho. Ela, além de comer a batata, ainda comeu pão. Dois carboidratos. Eu não comi apenas um pão. Três. Dois. Dois pãezinhos. Dois. Né? Dois. E batata frita e um pouquinho de puré. Ou seja, três carboidratos. Eu também comi frango. Sendo que é um lugar de frango frito, eu comi frango frito. Ela bebendo com o bico, galera. A biga ia tomando água, gente. Eu não faço assim. Não, agora mostra. Vamos mostrar pra galera. Vai, bebe. Ok. Vim. Vim, eu não faço mesmo. Olha isso. Vamos lá, cara. Vai tudo voar, gente. Vai tudo voar. Vai tudo voar. A gente vai viver o filme do Twister. Só que não. Chegamos na Macase. Não, não é dramático. Quantos livros você vai vender hoje? Dois. Cinco. Oito. Fran, nós temos um problema. Um problema? Seis. 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 O número do besta. Olha o nosso número de espera, galera. Olha o nosso número de espera, mano. Ai, que beijinho, beijo. Ai, estamos mortos. Twister. Número da besta. Tô ferrado. Bom, galera. Estamos saindo já aqui da Macase. E sobrevivemos, né, baby? Sim. Não teve Twister. O 666 não nos afetou. O número 666, né? Tá louco, gente. Olha aí. O céu já tá um pouquinho mais limpo. Estamos indo pra casa. Não sabemos se a gente vai fazer a live, né? Porque ela tá meio cansadinha. Né, Godinha? Muito cansada. Ela dormiu bem, mas tipo, esqueceu de tomar o remédio hoje de manhã, né? Sim. Parabéns pra você, viu? Obrigada. E ela conseguiu vender os livros e tudo. A gente ganhou o quê? Uns 20 dólares? A gente vendeu uns Blu-ray também, né? Ah, sim. Foi uns 20, 20 e pouco dólares que a gente conseguiu. E aí, Gordinha, quinta-feira? Sim. Sim. Ela sempre só fala isso, gente. Sim. Não. Hoje é sexta-feira. Não, é quinta-feira. É. 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 Ah, você queria que eu falasse algo além de sim? Ah, só um momento rapidinho aqui. A gente tá andando, né? Que mais esse franguinho frito que a gente comeu? Ontem a gente não fez a live, galera. Pedir desculpa pra vocês. Porque a Abby não ficou bem. Não. Ela não ficou legal. Tomara não. Que susto. Ah, que susto. Ah, gente. Para de rir. Excelente, excelente. Bora andar e quando a gente chegar lá no pico Hoje a gente vai subir aquilo ali Amor, posso ter espaço aqui? Pode, gordinha Hoje a gente vai subir aquilo ali, tá? Ok Aquela ali Ok Você não tá cansada só de olhar? Não Eu tô, bora Chegamos Não Olha pra lá Esquece Galera, subimos tudo isso aqui, velho É a pior subida aqui do condomínio, velho É a pior, é a mais íngreme, né, baby? Com certeza Eu tô toda suada E você também tá? Sim Bora perder esse bacon No meu caso é chocolate Puro chocolate Jordinha, que carro temos aqui? Full GT Aí, galera Carrão, velho Lindo É um carro que dá pra você comprar aqui Com o tempo Uhum Ahn Deve custar uns 30 mil Uns 25, 30 mil dólares, né? Provavelmente Eu não sei Eu tô falando isso, chutando Provavelmente custa uns 30 mil Digam pra gente nos comentários Quanto custaria um carro desse aí no Brasil A B tem curiosidade, né? Eu também não sei Porque eu em Santos nunca vi um carro desse andando Nunca? Então eu não sei se vende Se vender é falar pra gente aí Né? Uhum Afinal Fim da linha, gente, ó Aqui já não tem pra onde ir, ó E nem pra lá, ó Tá vendo? Ali na volta a gente quer mostrar um carro Que a gente pesquisou agora há pouco no Google Uhum Que aqui custa o quê? Uns 30 mil? Uhum 30 mil dólares, 33 E aí no Brasil a gente pesquisou Tava 157 mil reais Pra vocês Não, 158 mil É, mudou muito É caro do mesmo jeito Ele é da marca Toyota, galera, ó É um Curry Vocês conhecem o Curry? Esse aqui, ó Curry Toyota Aqui tá custando 33 mil, né? Que nem a gente falou Novo Novo Usado você pode pegar em bom estado até Aham Por 27, 25, vai Aham Ou menos Ou menos até E no Brasil 158 mil A gente viu na internet Falem pra gente se é isso mesmo Porque a gente olhou na internet e ficamos em choque Um carro desse tão simplão Com esse preço tão caro É absurdo Porque ele Toyota Pô, mano É absurdo 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 Tá malhando aqui, tá cansada? Sim, não, tô cansada, mas por um lado é um cansaço positivo, eu acho divertido malhar. A gente esqueceu de falar uma coisa. Oi. Aqueles dois carros que a gente mostrou na caminhada. Aham. O valor deles é bom, certo? Aham. O valor daquele Camry que a gente mostrou, que tá aí no Brasil, se for isso mesmo, 158 mil, se a gente for falar em 158 mil dólares, eu consigo comprar qualquer um dos dois carros... E mais uma casa. Exatamente. E ainda sobra grana se o cara tiver aí 200 mil no bolso. Certo? Pois é. Agora, vai ser uma casa simples, mas dá pra comprar uma casa. Exatamente. Então, fica aí, né? Esse exemplo maravilhoso que temos no nosso país. Um carro, 158 mil se for isso mesmo, né? Então, a gente chegou aqui em casa, estamos super cansados, gente. O Daniel foi correndo pro banheiro. Eu acho que ele precisa fazer xixi. Olha só, olha o fofo lá. Olha o fofo lá. Oi! O que foi? O que? O que foi, amor? A pedra saiu, molecada! Ele não vai ter que operar. Pelo menos a maior saiu. Não sei se a outra ainda vai sair, mas olha só, gente. Olha isso, galera. Olha a pedra. Aqui tá a pedra. Olha aqui, parece um caramujo, mano. Não é, baby? Parece. Gente, eu tô tão aliviado. Eu tô tão aliviado. Eu também. Não vai ter que ficar internado, não vai acontecer nada. A maldita pedra saiu. Saiu. Ela cansou de você. Ela cansou de você, amor. Quando eu era criança, eu tive duas, né? De 8 milímetros, também saíram. E não doeu. E essa também não doeu, galera. Nada. Que ótimo. Talvez eu sou um cara de sorte nesse ponto. É. Porque tem muita gente que quando... Quando sai a pedra, né? Desmaia ou sei lá, né? É. Muita gente fala que... Que dói muito. A pedra sai e tipo rasga a pele. É. Mano, eu tô muito, muito aliviado, gente. Muito, cara. Então, gordinha. Esse foi mais um resumo pra vocês, galera. E se eles assistiram até aqui, vamos pôr uma hashtag aí pra eles pôr aí nos comentários? Ok. Então, se você assistiu até aqui, tá aparecendo aí a... A hashtag... Tchau, pede uma maldita. Coloque aí nos comentários pra saber se vocês estão assistindo o vídeo até o final. E também tá aparecendo aqui todas as nossas... Redes sociais. Sigam lá. Também estão aí na descrição do vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha. Comenta. Se inscreve no canal. Se você chegou agora, seu gordinho. Tamo junto. Misturado. E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma